E preparados para mais uma loucurinha da Rosileite? Vocês não estão me vendo agora, daqui a pouquinho vocês vão me ver. Gente, eu tenho aqui 200 gramas de base glicerinada que a Laura trouxe da Itália. É um sabão perfeito, tá? É branquinho, mas é glicerinado. Aqui está a embalagem, só não posso mostrar a marca, só quero ler aqui para vocês. Com óleo de oliva e matéria-prima natural, de origem vegetal. Não é gordura animal, é gordura vegetal. O que nós vamos estar pondo aqui nesta vasilha é 200 gramas, tá? E vamos levar ao fogo baixinho e vamos pôr para dissolver. Só vou pôr aqui para que vocês vejam. Tranquilinho, tá? Bem fácil. Eu estou rouca, gente. Eu estou rouca, eu ainda estou em Anápolis. Terminando, né? Nossos vídeos aqui. Aqui nesta vasilha é um pouco de base que sobrou no tacho e ele dissolveu. Não, isso aí é um quilo de açúcar com um litro de água. Ah, eu achei... A metade ali. Perdão, gente, perdão, gente. Estou doida. Isso aqui é um quilo de açúcar com 500 de água. É uma calda. Um litro. Perdão. Nossa, arroz e leite hoje está louca. Então, eu vou pôr a metade aqui dentro. Um pouquinho mais. E vou levar ao fogo. Pronto. Eu vou levar ao fogo. Quando dissolver, a gente vai estar acrescentando na receita. Aqui eu tenho 2 quilos da base glicerinada. Olha aqui. E eu vou estar picando ela e levando ao banho-maria e nós vamos estar fazendo a multiplicação dessa base, tá? Esses 2 quilos aqui vão bem mais além, tá bom, gente? Já volto com vocês. Voltamos aqui. A base está todinha picada. Olha aqui. Não precisa picar miudinho, não, tá? Podia ser até mais graúdo. O álcool foi pesado. Deixa eu só conferir aqui quanto de álcool que foi. 350 gramas de álcool. Vai ficar separadinho aqui, porque não pode chegar perto do fogo. A glicerina bidestilada vai ir 100 ml, tá aqui. Temos uma essência, tá aqui. Agora isso vai pra panela. Jesus amado. Desculpa aí, gente. Pronto, gente. Me atrapalhei um pouquinho ali. Aqui nós estamos com 2 tachos aqui. Esse menor dentro do grandão. Vamos só pôr aqui. Isso aqui é jogo rápido, tá? E só lembrando já, como ela entra em essência, a glicerina, que a glicerina não entrou na receita da base, vocês lembram? Entrou, foi 300 gramas a mais do que pede a receita de açúcar. Vamos deixar aqui dissolver. Já volto com vocês. Gente, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui. É assim que ela fica. Não tem água nenhuma. Vocês viram que eu coloquei a base aqui, nesse tacho sequinha. Olha. Fica bem líquida. Não há necessidade de ficar mexendo nem nada. Eu só tô fazendo isso pra mostrar pra vocês. Gente, eu tô apaixonada. Agora, aqui nessa vasilha, já está, ó, 90% dissolvida, aquela, aquela base, como é que é o nome? É, a base glicerinada vegetal, que a Laura trouxe da Itália. Agora, então, eu posso estar misturando aqui, tá? Não vai água nenhuma. Só isso que tá entrando aqui mesmo. Porque é uma multiplicação, né, gente? Eu vou raspar tudinho aqui. Eu não quero perder nada, né? Tô apaixonada, gente. E encantada. O fogo tá ligado, mas não tem álcool nenhum aqui por perto. E quando precisar, dá umas espreadas de álcool ali, tem que desligar o fogo. Nunca pode ser com o fogo ligado, tá bom? Não esqueçam, é muito perigoso. E o álcool que vai entrar aqui é álcool de cereais. Olha aqui. Agora vamos deixar mais um pouco aqui, pra dissolver. Mas a gente continua mostrando pra vocês tudo certinho, pra que vocês não percam nada. Já deixaram aquele joinha? Já se inscreveram no canal? Já? O joinha é importante, o sininho mais importante ainda, pra que vocês recebam essa receita aqui, ó. Tá bom? Na descrição do vídeo vai estar toda a receita certinha, o link da receita original, que é um desafio da Laura Teixeira Chagas. Ela foi desafiada e ela multiplicou essa base. Vai estar tudo na descrição certinho pra vocês. Voltamos logo. Gente, olha aqui, tá? Água, ó. Tá bem líquida, totalmente transparente. Agora eu vou acrescentar o restante dos ingredientes. Já desliguei o fogo, totalmente desligado. Aqui vai entrar o álcool. Eu vou mexer devagar, porque eu tô com água fervendo ali debaixo, mas com o fogo desligado. Assim. Lá na mexida. Agora vai entrar 100 ml de glicerina bidestilada. Glicerina bidestilada. Gente, se quiser, já pode usar essa base aqui multiplicada. O cheirinho dela é tão perfeito, tão maravilhoso, e vai entrar a essência ali. E vai ficar pronto, já pode usar. Eu só não vou dar formato de sabonete, porque essa base vai comigo pra Santa Catarina. Essa multiplicação de base aqui. E vale muito mais a pena você tá fazendo a base, multiplicando ela, do que usar o sabão, gente. Glicerinado. Esse aqui é muito menos agressivo pra pele. Claro, se a pessoa não tem acesso, vai usar o sabão. Também já fiz. Mas, depois que eu descobri essa base aqui, ó, não faço mais diferente. Vai ser sempre assim que eu vou tá fazendo, né? Que a Laura me ensinou a fazer. Agora tá dissolvendo. Agora, então, vai entrar isso aqui, ó. A Laura trouxe também de lá a moquina. Mas, nada mais é do que hipoclorito. É cloro. É bem pouquinho. Quantos ml que tem aqui, Laura? 30 ml. 30 ml. A Laurinha tá aqui, ó, auxiliando. Aí vai entrar. Vai deixar mais transparente ainda, tá? Isso aqui não agride a pele. Fiquem tranquilos que não vai agredir a tua pele. Essa moquina é própria pra produtos que vão pra pele. Nossa, tá muito linda. Agora, então, eu vou passar um pouquinho de álcool. O fogo tá desligado. Olha. Espuminha já vai abaixando. Agora vai entrar o restante da calda de açúcar. Vai entrar aqui, ó. Vai ficar perfeita. Vocês vão ver o tanto que rende. Vê se não vale a pena fazer. Pra você que vende, aí você vai fazer o teu sabonete, você vai ganhar o dinheiro, você vai ficar feliz da vida, gente. Olha só isso aqui, que maravilha. Tem os gruminhos ainda da base vegetal, mas tá aqui na água quente, vai se dissolver. Aqui, ó. Lembrando, panela de aço inoxidável ou esmaltado, tá? Não pode ser alumínio pra fazer esse tipo de coisa. Agora, então, quanto temos aqui, Laurinha? De essência, que eu não lembrava. Vamos pôr aqui no copinho, fica mais fácil. Aí, o copinho tá cheio. O total desse copinho é quanto? Acho que é 50 ml. 50 ml, então vai 60 ml de essência. O restinho tá aqui, ó. 60 ml de essência. É essência de laranja, tá? Abacaxi. Perdão. Abacaxi. Tô com a laranja na cabeça hoje, gente. Olha aqui. Maravilhosa. Agora, vou passar um pouquinho mais de álcool por cima. Passar, não, né? Expruçar, como fala a Laurinha. Olha isso aí, gente. Coisa mais maravilhosa. Desculpa o barulhão aí. É uma moto saindo ali, ó. Então, daqui a pouquinho, eu volto com vocês pra tá pondo na vasilha e vocês vão ver o quanto que rendeu, tá bom? Voltamos já. Bom, gente. Já comecei a pôr na forma. Mudei de vasilha, porque o tacho tava muito grande. Olha aqui. E ali já foi pra... Opa! Nossa, ela já tá endurecendo, gente. Ela já vai ficando bem espessa, ó. Nossa, que coisa mais linda. E já vou passar o álcool por cima, sprayar o álcool por cima pra não ficar nem um gruminho de espuminha. Espuminha, ó. Isso aqui também. Lembrando, gente, na descrição do vídeo vai tá o link da base que a Laura Teixeira Chagas fez me ensinando dela, tá? O link da base dela. E da minha também, que eu fiz, que ela me ajudou a fazer. que vocês viram. E da multiplicação da Laura Teixeira Chagas também. Pronto. Tá aqui. Quando ela estiver fria, eu vou mostrar pra vocês. Só vou abaixar um pouquinho aqui, ó. Aqui, pra que vocês vejam. Olha ali isso aí, gente. Quer coisa melhor? Não, né? Então me aguarde. Oi, gente. Vou ficar sentada aqui. Eu tenho uma surpresa pra vocês que eu estou muito feliz. Vem cá. Olha a minha convidada de honra. Oi, gente. Meninas Eliette e Jorge. Que alegria. A pessoa mais linda desse mundo. Ela é a minha, amada. Ela é a minha, né? Estar com você é tudo de bom, né? Eu só tenho que agradecer Deus ter proporcionado pra gente esse encontro. Muito, muito, muito bom. Então, Eliette, me diga, essa é a base, né? Já foi pro canal, né? Sim. E que é a base da Laura Teixeira Chagas. O que que você achou dessa base? Tá perfeita, Rose. É realmente... Tô aprovada? Aprovadíssima, né? Essa é realmente a base do inserir nada pra sabonete, né? Pra... É uma base que ela te dá N funções dentro da saboaria pra você utilizar, né? E ela dá também esse resultado aqui que é a multiplicação das bases. E é a maneira certa, né? É a maneira certa, né? Pelos ingredientes, né? Que já foi citado. Sim. Ela tá super hidratada, né? Sim. Porque não basta a gente a gente falar assim, não, nós vamos colocar só um açúcar que vai virar uma base glicerinada, não. Não. Existem... São muitos componentes que vai fazer uma química, né? Na questão da base. E as pessoas, às vezes, têm essas dúvidas, né? Sim. Que acham que só colocando açúcar ela já vai ser uma base glicerinada. E nem sempre, né? Porque você pode pôr açúcar no sabão e ele vai ficar glicerinado. Mas e o pH? Nós temos que preocupar muito, Rose, com a questão do pH. É uma das coisas que nós temos que bater. pH 8. Olha aí, você vê. Maravilha. 8, perfeito. E aí, o que vai acontecer? Com o tempo, ela ainda vai ficar melhor ainda. Porque a tendência é abaixar mais ainda. Sim. Né? E outra coisa. Essa aqui já tá com a tendência? Já tá... Essa aqui eu já posso tomar banho com ela. Já pode tomar banho com ela porque ela já foi... Como ele já tá com o pH perfeito, você não tem que esperar o tempo de cura. Né? Então, é o que deve ser feito na questão da base do sabanete. Tem que tomar muito cuidado. A questão de pele é muito delicada. Às vezes a gente acha assim, não, vamos colocar um óleo, uma açúcar, mais alguma coisa e tá beleza. Não. Nós temos que preocupar com o pH porque cada pele difere. Sim. Cada pessoa difere. Isso é muito importante. Tá sempre frisando. Gente, vamos medir o pH dos sabões. Vamos medir o pH das bases. Porque nós vamos mexer com o pH. Cada pessoa tem um organismo diferente. A gente reage de maneira diferente. Com certeza. Mas ficou perfeita, maravilhosa. É realmente isso aí. Até porque essa base é uma das melhores bases que foi feita com sebo. Sim. E os óleos. Então, você vê dureza. Muito dura. O cheiro aqui tá maravilhoso. Tá, né? Sente aí o cheiro. Mas, realmente, é esse aqui o resultado que tem que ser feito, que tem que ser conseguido quando você tem um produto de qualidade certo, um pH certo, uma maneira certa de fazer. Sim. Eu vou aproveitar que a expert no assunto, Eliette Jorge, ela é presidente da Associação de Piancó, Estado de Goiás, aqui é Nápoles, Goiás, onde eu estou. Sim, lá temos minhas produtoras, nós fizemos vários cursos, fabricamos sabões. São saboeiras de verdade, tá? A gente tem uma preocupação muito grande com isso, né? Eu tenho uma dúvida, professora. Uma dúvida eu tenho. Aquele, eu fiz já uma vez, eu fiz uma vez, e, sinceramente, eu não gostei muito. Eu fiz sabonete usando o sabão do mercado, o glicerinado. Seja sincera comigo. É aconselhável? Corre algum perigo? Corre algum risco? Olha, eu não aconselho. Não aconselho. Nós temos uma assessoria que presta todos os conhecimentos na função química, né? Nós temos um químico que dá esse suporte para a gente e não aconselho. Por quê? O sabão glicerinado no mercado, ele é um sabão. Sabão, claro. Ele é um sabão. Ele não é uma base. O resultado de uma base é um sabão de um tipo, o resultado de um sabão em barra é outra química. Então, a base pode ser usada no corpo. Pode ser usada no corpo. O sabão é perigoso. O sabão não é aconselhável. Não é aconselhável. Ele não te dá essa segurança. Até porque, uma das coisas que eu ainda não tive curiosidade, mas o que eu vou fazer, eu nunca medi o pH de uma barra de sabão do mercado. Do mercado. Mas eu tenho certeza. Exatamente. Eu tenho certeza. Vou fazer isso para vocês, seguidores do canal Os Leite. Vou medir o pH. Vocês querem medir agora? Podemos medir agora, tá? Deu uma ideia aqui para a gente medir. Isso. Enquanto a Laura pega lá, eu vou pesar aqui com você, professora. Sim, sim. Eu vou pesar a nossa multiplicação. Para você ver a multiplicação o quanto que deu. Olha aqui. Vocês viram que eu usei dois quilos dessa base aqui para fazer isso aqui. Esse é o comum? Com o comum. É. Temos ali um sabão glicerinado ali. A Laura já está preparando. Enquanto isso, eu vou pesar aqui para ver quanto é que deu. Olha aqui, gente. A nossa multiplicação. Então, fazer sabonete... E ela vai clarear, meu rosto. Porque ela está recente, ela vai ficar mais clarinha, mais transparente. Não é tão difícil fazer. Eu vou precisar enxergar o número da balança ali. Até agora aqui, dois quilos, duzentos e cinquenta. Agora, mais esta aqui. Vamos pôr em cima da outra vez. É. Opa, está liso. Gente do céu. Quatro quilos, trezentos e noventa e duas gramas, gente. Com dois quilos. Com dois quilos de base. Ela rendeu o dobro. Quanto sabonete que vai dar para fazer aqui. E com a qualidade, porque ela está super dura. Qualidade. Está super dura, espumando, né? Perfeito. Eu nem vou pôr. Eu vou fazer assim. Eliette, por favor, coloque aqui nessa para mim. Que aí eu já coloco essa outra aqui em cima. E vou fazer uma foto de capa como se fosse um bolo para vocês, tá? Seguidores. Perfeito, gente. Vocês estão vendo como é que é o negócio aqui. Essa base, eu considero uma das melhores bases em todos os sentidos para sabonetes. Porque qualquer tipo de sabonete que você for fazer, você pode fazer com ela. E aí, gente, dá as ideias. Aí você dissolve essa base. Essa daqui ela já fez. Não precisa dizer nada, né, professora? Olha aí. É transparentíssimo. Olha aí. Está vendo os dedos do outro lado? Perfeito. E com ela, Rose, no seu caso aqui, ela já está pronta, que já colocou a essência de abacaxi e tal, tudo. Mas quem for fazer, por exemplo, vai poder pegar essa base. Aí você pode fazer o sabonete íntimo. Não precisa fazer só com chá. Você pode fazer com pó. Com pó? Com pó. Igual, faz-se muito com barba-timão. Você tritura o barba-timão bem fininho, né? E coloca o máximo. E coloca, derreta a base e coloca. E você faz o sabonete íntimo. Perfeito. Vamos estar fazendo com essa base aqui, ó. Agora, isso vai acontecer lá em Santa Catarina, daí. Em homenagem à minha professora Eliette Jorge, eu vou fazer esse sabonete de... Como é que é o nome? Barba-timão. Barba-timão. Eu vou fazer ele seco. Vou usar o pózinho dele para estar pondo aqui. Tá bom? Agora, então, nós vamos estar medindo. Momento. Gente, vamos aproveitar que vocês estão aí vendo. Aqui eu tenho uma bacinha. A bacinha que eu tirei é a base, ó. Eu vou molhar minha mão. Olha a espinha. Eu vou estar passando aqui. Olha a espinha. Olha a espinha. Gente, eu só não estou querendo pegar muito, tá? Porque ela vai viajar, essa base. Vocês adivinham para onde é que ela vai, né, Laura Teixeira Chagas? É. Mas dá para ver que ela está perfeita. Perfeita. Maravilhosa. E aqui, ó. Ela foi só um pouquinho. Olha aí. Só um pouquinho que passou a mão. Olha como ela espuma, ó. Ai, Jesus. Essa é, gente, a verdadeira base do serenado. Feita com sebo bovinho. Que é a base aconselhada a se fazer. Para se ter um bom resultado. Tanto de textura. Porque você tem que preocupar com a textura também. A textura. Porque, às vezes, tem gente que faz falar. Ficou mole. Ficou, derreteu. Deu água. Não. A gente tem que preocupar com tudo. Verdade. E muito, muito com o pH. Eu acho que é uma das preocupações. Porque a gente está se falando de pele. É. Que é uma parte muito sensível do nosso corpo. É, gente. Eu tenho aprendido muito com a Eliette. É a segunda vez que a gente está se vendo, né? Nesses nove dias hoje que eu estou em Goiás. A gente se viu duas vezes. Mas a gente se fala todos os dias pelo WhatsApp. Com certeza. E ela tem me ensinado muita coisa. Então, esse canal Rosileite aqui é um canal sério. Eu brinco. As loucurinhas da Rosileite. Mas é um canal sério. O vídeo de hoje ficou longo, né? Mas eu não poderia deixar de trazer essas informações aqui para vocês. Fazer sabão é perfeito. É maravilhoso. Mas tem que ter responsabilidade. Tem que ter amor. Tem que ter amor. Tem que gostar. Tem que gostar do que faz. E fazer bem feito. Fazer bem feito. E eu estou aprendendo cada vez mais com ela e com a Laura também. Porque essa receita, as duas. A base é uma receita da Laura. Você ajudou a Laura a fazer? Sim, sim. É sempre, ela está sempre por trás dessas bases aqui. E a multiplicação está aí, gente. Ficou perfeita. Ficou maravilhosa, gente. Olha esse aqui. Linda, né? Esse aqui é perfeição, ó. E a Rose volta em outro vídeo, né? Para não ficar tão longo, né? Isso, já ficou longo. Mostra pedindo os pH, mostrando a diferença do pH do sabão de mercado para a base pronta. Vou estar fazendo isso para vocês. Para as pessoas verem que realmente tem muitas dúvidas. Tem diferença. Eu vou pegar sabão glicerinado do mercado, as duas marcas que eu uso. E a base, e nós vamos comparar o pH, tá bom? Exatamente. Então, despeça-se dos nossos seguidores. Professora Eliette Jorge. Eu que agradeço, né? Pela oportunidade de estar aqui com você. Maravilhosa, minha amiga do coração. E assim, é uma oportunidade única, né? Para a gente estar se encontrando e estar dividindo os conhecimentos. Com certeza, mais insetos virão, né? Virão. E aí a gente vai estar mostrando, né? Com certeza. Aí eu queria aproveitar que o seu canal está em uma audiência grande. Glória a Deus! Para ser bom o pessoal. Gente, muitas pessoas perguntam. Eu não tenho canal no YouTube. Eu apenas sou presidente de uma associação de produtoras. E nós trabalhamos com sabão, com saboaria. Então, tenho inteiramente com sabão. Mas não tenho canal. Porque muitas pessoas perguntam. Sim, sim. Muitas já perguntaram. Mas ficou maravilhosa, gente. Ó, quem viu, assistiu, pode fazer. Vai dar perfeito. Se é PH, tá perfeito. E você pode fazer vários tipos de sabonete com essa base. É isso aí. Obrigada a cada um de vocês que assistiu o vídeo. Fica aí com a gente. Vamos cada vez passar informações cada vez melhores, tá? Rosileite, pesquisando e aprendendo com os melhores. Beijo no coração de vocês. E até a próxima loucurinha da Rosileite. Tchau, amores! Tchau, amores!